Você não precisa mais sofrer. Aqui não existe mágica, gente. Sim, existe ciência aplicada. Sem dedicação, não há evolução. Funciona, independente de você acreditar ou não, porque é científico, porque é matemática. O que você está perdendo, permanecendo na situação em que você se encontra hoje? E o que você perde se o teu sonho não se realizar? E o que você ganha se der certo? São 21 dias para reprogramar e limpar a mente. 21 dias que mudarão a sua vida para todo sempre. Pois são 21 dias de transformação nítida, sentida, vivenciada e percebida por todos à sua volta. Nós vamos aprender o processo de pensar, fazer e ser. Você só precisa fazer o que eu ensino. Olha a oportunidade que você está tendo hoje. Essa possibilidade de transformação por meio de técnicas e ferramentas inéditas e poderosas, que você vai ter acesso 24 horas por dia em um treinamento totalmente online. Você já é um co-criador. 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 Obrigado.